Salve, salve rapaziada! No vídeo de hoje iremos mostrar 9 jogadoras de futebol mais gatas do mundo em 2019. Eu sou Rodrigo Silva e esse é o RS Tudo Sobre Futebol. Dribbing lights, paint the skies, all because of you. Dribbing lights, paint the skies, only you can make me move. You, you, you can make me move. You, 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 you can make me move. You, 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 you can make me move. You, 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 you can make me move. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se não for inscrito, compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo.